E aí pessoal, tudo bem com vocês? E quem está falando é RD, trazendo mais uma inovação da Recicrome, uma nova tecnologia de passagem de ar, trazendo mais uma opção de filtro para vocês, com a mesma qualidade de filtragem e a mesma tradição da Recicrome. Vamos fazer a estreia desse filtro no kit intake dessa Audi, que também é um lançamento e vamos mostrar passo a passo para vocês e também vamos explicar um pouco mais sobre essa tecnologia. Então, vem comigo! Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre a nova tecnologia. Esse novo design, essa geometria interna, faz com que o filtro tenha 100% da passagem de ar livre, evitando perda da carga do volume de ar na admissão, indiferente se o motor é turbo ou aspirado. E comparado esse modelo de filtro esportivo com os tradicionais esportivos que tem no mercado, esse daqui, ele tem um ganho de 2 a 4 cavalos a mais do que os tradicionais. Então, o kit, galera, ele é composto com um filtro novo, ele vem uma caixa de freitura de ar, duas braçadeiras, vem esse anel de borracha aqui. Como a tecnologia nova tem um mínimo do tamanho do bucal aqui para que dê o ângulo, então é necessário que use esse anel aqui lá no sensor MAF para que ele dê a medida. Então, agora vamos para a instalação. Então, pessoal, lá na tampa da caixa de ar original, tem esses dois sensores, um é o MAF e esse outro aqui, então a gente vai prender eles direto aqui na caixa defletora. Vamos lá! Então, pessoal, ó, como eu tinha falado anteriormente lá, os dois sensores vão ser presos aqui na caixa defletora, se atentando ao lado da MAF, tá, galera? Se não, ela dá erro na leitura aqui. Então, vocês podem ver que tem o corte da caixa aqui, ó, dá para ver. Ele dá certinho o formato da MAF. Então, se atentar a esse lado. Agora, nós vamos encaixar nos encaixes originais, que tem da caixa de ar original. Vamos usar os mesmos, não tem adaptação. Então, agora vamos ligar, vamos encaixar a caixa defletora no lugar e já vamos estar ligando os sensores junto. Vamos lá! Ó, como os cabos, eles vêm nas medidas corretas aqui, é mais fácil você já encaixar eles aqui para evitar de danificar, tá? Então, já encaixou, já encaixa aqui na mangueira com a abraçadeira, não vai esquecer. Como vocês podem ver, os furos aqui, ó, batem perfeitamente, ó. Então, galera, lembra que eu tinha falado lá do anel que vinha no kit? Então, agora nós vamos encaixar o anel aqui na MAF, né? Como vocês podem ver aqui, ó, ele tem, para compensar a medida do anel, aqui dentro, já tem o rebaixo aqui, ó. Então, agora é só encaixar o filtro no lugar. Então, pessoal, vocês viram, é muito fácil de colocar. Eu vou colocar aqui a relação de todas as ferramentas que você precisa para estar instalando o kit. Vai estar aqui na descrição o link para você estar comprando. Tem outros modelos também, se você se interessar. E a gente vai trazer mais vídeos mostrando a instalação para vocês nesse formato. Comente o que você achou do vídeo, se você gostou, o que você acha que precisa melhorar. Sua sugestão é muito importante. Então, Race Chrome, RCI, trazendo sempre tecnologia e inovação para vocês. Junto com o RT Motor Filmes, o Troto Motiva é aqui e tchau!